Oi gente, eu tô começando aqui a segunda parte do vídeo de comprinhas de Orlando de maquiagem Esse vídeo ficou muito grande, então eu preferi dividir ele em duas partes Pra não ficar tão cansativo e tão grande o vídeo Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra você assistir, tá bom? Vamos lá! Vou mostrar agora, gente, batons, essas coisas assim Eu comprei quatro glosses, gloss, não sei como é que se fala Da Vitória Secret Dois são assim, olha Cada um foi 10 dólares Esse daqui é o Kiwi Kiss E esse daqui é o Electric Strawberry E esses dois aqui maravilhosos, que dá pra ver mais como é a cor deles, eu tô louca pra usar Também cada um foi 10 dólares Esse daqui é o Vitória E esse daqui é o Candid E um desses dois aqui eu vou ficar pra mim e o outro eu vou sortear pra vocês Comprei, gente, é Carmex O meu lábio tava hiper ressecado lá e eu queria comprar Carmex porque dizem que é muito bom e tal Já tô até usando um, olha Ele é um hidratante labial, mega power assim pra você hidratar os lábios Lá é muito seco, então meu lábio fica muito ressecado Só que eu acabei nem usando lá, porque eu deixei no meio das compras e acabei nem usando E ele tem tipo um medicamento, sabe? Pra você tratar os lábios Ele tem um cheirinho bem gostoso E eu achava antes de comprar que ia ficar aquela coisa melada, sabe? Mas ele não fica e ainda fica formigando um pouco, fica geladinho e formigando Aí eu comprei esse packzinho aqui com três e eu uso esse daqui Comprei dois IOS, que são essas bolinhas aqui também pra hidratar os lábios Esse daqui é de... de quê? Água de coco, eu acho Coco com alguma coisa Ai, ele é muito cheiroso Hum, é muito bom, gente Eu comprei esse daqui de coco e esse daqui de menta Tá até na embalagem ainda que eu não abri E agora, gente, vamos para os batões Comprei um lápis pra boca da Maybelline Que é o Color Sensational Ele é a cor 110, Pearly Nude É uma cor bem bonitinha E eu passo ele por baixo dos batões que eu quero que dure mais um pouquinho Pra intensificar a cor Ele é bem seco, tá, gente? Eu senti um pouco de dificuldade de passar ele Mas ele tem uma cor bem bonita E dura bastante, é esse daqui Comprei também mais um batom nudezinho da NYX Eu tava louca atrás dos batons da NYX Porque eu queria comprar todos Não tinham inúmeras opções nas farmácias e nos supermercados Eu encontrei, eu acho que no All Greens e na Super Target só Eu acho que eu nem encontrei no Walmart Esse daqui é o Abu Dhabi E ele é um nude puxado pro marronzinho Maravilhoso, gente, sério Eu não sei, gente, se ele é assim e tal Mas eu senti que ele veio um pouquinho seco Sabe quando você... ele tá pigmentado Mas a minha sensação é de que ele veio meio vazio Eu não sei se é assim Ele fica hiper sequinho na boca É maravilhoso É esse daqui Comprei da Maybelline Essa cor que eu tava louca também atrás dela Que é a 650 Nude Embrace Não sei se é assim que se fala Mas é o 650 da parte mate Quase que eu caí nessa pegadinha Porque aconteceu Eles têm essa tampinha aqui Que ela é brilhante Que ela é transparente e tal Para batons que são cremosos E essa tampinha fosca É pra batom que é mate Então é esse daqui Maravilhoso Eu tava louca mesmo atrás dele Ele é muito lindo, gente, sério É esse aqui, olha Comprei da Maybelline também Esse Vivid Matte Liquid Essa daqui é a cor 02 Grey Envy Envy, não sei Que é dessa embalagenzinha aqui Eu achei essa cor linda Só que eu não gostei do batom, gente Ele não é líquido Ele é líquido Mas ele não é mate Ele não seca de jeito nenhum Na boca Ele é até muito grosso, olha Não sei se vocês estão conseguindo ver A cor dele é linda É um... Um marrom com fundo meio acinzentado Meio arrocheado Ele é lindo Só que ele nunca seca na boca É... E por isso ele sai muito rápido Comprei um gloss da Revlon Gloss tá hiper em alta Então eu quis comprar um gloss bonitinho Esse daqui é o 585 HD E ele é super bonitinho Ele tem uma corzinha bonita e tal É aquele gloss que fica... Mas, gente, não tem muito jeito O gloss é assim E ele é tipo um salmãozinho e tal E a embalagem dele é muito linda, olha E agora tem mais três da NYX Um é da linha tradicional deles Que é esse que eu tô usando aqui O nome dele é Budapeste É um vinho muito, muito lindo Ele fica hiper seco na boca Não precisa fazer suave Porque está na minha boca E... Aqui em cima tem a numeração 25 Eu achei ele maravilhoso Tô amando usar É difícil eu gostar de usar sempre um batom vermelho Vinho E esse daqui é um que eu tô adorando usar sempre E tem mais dois da linha Lingerie Eu tava louca atrás dessa linha Infelizmente não tinham muitas cores Mas eu adorei essas duas que eu comprei Essa daqui é o NYX Lingerie Deixa eu ver qual é o nome Lip Lee 03 Esse clarinho E o escuro é Lip Lee 23 São esses dois aqui Olha, gente Esse daqui é esse Ele fica super sequinho, é lindo E o marrom Fica lindo também Olha, e o marrom Fiquei apaixonada De batom foi isso Eu achei aqui Do outro lado É um iluminador da Revlon Que eu comprei E eu amei Eu comprei esse daqui no primeiro dia E... Eu já tava querendo comprar esse Só que eu comprei mais porque Eu tava sem a sombra E aí eu ficava Tentando passar esse daqui Eu achei lindo, lindo, lindo Essa cor aqui tem vários tons E esse daqui é o 200 Pink Light Eu acho que pro meu tom de pele Fica mais bonito um peroladinho assim Ele é em stick, olha Você vira assim E ele sai Só que ele quebrou, gente Olha Ele soltou Não vou tirar agora não Porque eu encaixei Mas ele soltou Ele é um peroladinho rosado Muito lindo Chegamos agora Numa das partes Que eu mais amo Que é a parte de base corretiva Eu deixei aqui, olha, gente Tudo separadinho pra vocês Eu acho que foi o que eu mais comprei E o que eu mais queria comprar mesmo Eu queria testar várias bases diferentes E a parte da maquiagem que eu mais amo Então vamos começar Aqui tudo que eu vou falar ainda é de farmácia A parte da Sephora eu vou deixar por último Vou começar com a parte de preparação de pele Que é o primer Eu comprei três nessa viagem Comprei esse daqui Que é o Baby Skin da Maybelline Eu tava louca por ele Muitas pessoas comparam ele com o The Porefessional da Benefit Que é o mais carinho Então eu queria muito comprar Comprei um primer pros olhos da Milani Eu nunca tive nenhum primer pros olhos E na verdade é uma etapa que eu pulo um pouquinho Eu nem usei esse daqui ainda Eu tenho um pouco de preguiça e esqueço mesmo Então eu quis comprar esse da Milani Que era baratinho E aí eu já testava um primer E comprei por último esse daqui Que é da Maybelline Que é daquela marca Daquela edição deles com a Face Studio É o Master Fix Que é aquela aguinha Que você vai lá e espirra depois Pra você segurar a maquiagem Tem da MAC Tem da Smashbox Tem de vários E aí eu quis Comprar esse daqui Porque era um baratinho Ele foi acho que uns 15 dólares E ele é assim Então você vai lá e espirra no rosto Pra fixar a maquiagem Eu adorei Eu usei esse daqui todos os dias lá na viagem Minha maquiagem chegava praticamente intacta No final do dia E eu saia muito cedo E voltava muito tarde Então eu amei esse daqui E é bem grandão Vou começar com o corretivo Porque são poucos Eu comprei dois diferentes só Desses de farmácia Comprei esse Better Skin aqui Da Maybelline Eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei a base também Que assim Eu amei a base E amei o corretivo Eu comprei também pra usar lá Porque eu levei a minha base Bem no finalzinho Então não dá pra usar Praticamente mais nada Eu comprei três Já tô usando um Que é esse daqui E deixei dois de estoque É um corretivo que A base é o corretivo Você tá com ele Ele cobre bastante Mas deixa sua pele Parecendo que você não tá com nada Eu tô até com a base hoje Eu vou mostrar pra vocês qual é A minha cor é a 10 Ivory Que é a mais clarinha que tem E super funcionou pra mim Ao mesmo tempo que ele corrigiu bastante Ele deu uma iluminadinha Do jeito que eu gosto E comprei também um super baratinho Da Elf Que também Tudo da Elf copia A embalagem da Nars É idêntica da Nars Só é menorzinho E esse daqui eu ainda não usei Gente É o Light Esse daqui E a embalagem é idêntica da Nars Vem com aplicadorzinho também De gloss Vamos começar com as bases agora Da farmácia Comprei duas bases Que eu tava hiper curiosa Pra testar Que são essas daqui A Infallible Pro Matte E a Infallible Pro Glow Da L'Oreal Essa daqui É a Infallible Pro Matte Ela promete aqui Um acabamento Demi Matte Ou seja Não é aquele matte esturricado É aquele matte que dá Pra você ver algum brilho De pele saudável De viço É... Fala que dura 24 horas Uma cobertura média E uma textura bem levinha A minha cor É a 102 Shell Beige Eu achei que ela ficou Um pouquinho rosada Pra minha pele Mas se adequou bem rápido Não teve nenhum problema E essa daqui Gente Eu comprei Que é a Infallible Pro Glow É... São as mesmas coisas É o acabamento Que é diferente Que fala que é um acabamento Radiante 24 horas de duração É... Cobertura média E a textura leve A minha cor Que eu comprei Foi a 102 Creamy Natural Comprei essa daqui Da Maybelline Que foi a que eu falei Pra vocês Que faz par Com o corretivo Better Skin É a base Super Stay Better Skin E ela é, gente Maravilhosa Sério A minha cor É a 20 Classic Ivory Eu usei ela Todos os dias Lá em Orlando Quase todos os dias Ela é uma base Que ela é grossinha Ela é bem grossa E ela fica super natural Ela tem uma cobertura Muito boa Ela tem fator de proteção 15 É oil free E eu amei, gente Sério Me surpreendeu muito Era uma base Que eu queria comprar Pra testar Mas não era uma base Que... Eu achava assim Nossa, essa base Vai ser perfeita E de todas Que eu comprei Na viagem Foi uma das Que eu mais gostei Porque ela ficou Com um acabamento Super natural E ao mesmo tempo Cobriu bastante Eu amei E durou o dia inteiro Comprei essa daqui True Matte Da L'Oreal Eu tava muito curiosa Eu tava muito querendo Essa base Era uma das bases Que eu mais queria comprar Tanto pela embalagem Quanto pelo que falavam dela A minha que eu comprei É a W3 Nude Beige Gente, o vidrinho dela É maravilhoso Parece um vidrinho De leitinho E parece que ela tem Menos base Do que as outras Pelo vidrinho Mas não Ela tem a mesma quantidade Comprei também Dessa mesma linha Que é a True Matte Da L'Oreal É a True Matte Lume Que ela dá um efeito Mais iluminado De uma pele Mais iluminada E assim Eu comprei pela embalagem Confesso Porque essa embalagem É muito rica Muito maravilhosa Ela vem com pumpzinho Isso é incrível Porque a maioria Das bases Não vem com pump A minha cor É a W3 Também Nude Beige Warm E ela tem Fator de proteção 20 Eu achei isso super legal Comprei uma base Da Neutrodina Não tava na minha listinha Essa base Eu olhei ali Na Super Target E quis comprar Por quê? Porque eu achei Ela muito parecida Com a Naked Da Urban Decay A primeira que eles lançaram Eu achei A proposta deles Muito parecida A Neutrodina Sempre tem Alguma coisa Pra cuidar da pele Junto com o produto Junto com a base Junto com a sombra E essa daqui Fala que hidrata Sua pele Profundamente Enquanto você tá usando Fala que Dura 24 horas Na pele E ela é muito incrível Gente Ela tem um aplicadorzinho Muito legal Que é um aplicador De gloss Sabe? Então você passa Assim na pele E vai só espalhando A minha cor ficou Perfeita pra minha pele É a Natural Bay De 60 E eu achei incrível Ela é super levinha É super pra você usar No dia a dia Super hidratante Mas ela cobre E comprei Duas bases da Revlon Eu tava louca Atrás dessas bases Porque aqui no Brasil Elas são muito caras Cada base Dessa daqui É 100 reais 90 reais Às vezes até um pouquinho Mais caro do que 100 E lá eu paguei 10 dólares em cada Então valeu super a pena Eu já tô usando Essa daqui Ela tem fator de proteção 15 A minha cor é 310 E ficou bom Pra minha pele Ficou assim Um pouquinho só mais escuro Mas como o rosto É sempre um pouquinho Mais escuro Que é um pouquinho Mais claro Que o corpo Ficou super bom E eu achei muito legal Que ela Veio com um pumpzinho As duas que eu comprei Da Revlon Vieram com um pump Isso é maravilhoso Ela é uma base Que promete Duração de 24 horas E ela dura muito Realmente E é uma base Gente Que ela é pesada Ela é mais pesada Pra você usar à noite E ela Deixa sua pele Parecendo que é de porcelana Sem parecer Que você tá com muito produto Eu não costumo passar Muita base Mas Eu passo o suficiente Pra cobrir E essa daqui Gente Cobriu tudo 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 Parece que minha pele Era assim Perfeita E comprei também Essa daqui Que é a Airbrush Effect Eu não usei ainda A cor que eu comprei É a 004 Nude E tem fator de proteção 20 Ela também vem Com um pumpzinho Assim Agora gente Vamos pra parte Mais rica Desse vídeo Que é a parte Da Sephora Tem também Algumas coisinhas Aqui da MAC Que eu vou mostrar pra vocês Só que eu tava Sem a embalagenzinha Da MAC Então eu botei tudo Aqui dentro Pra separar Comprei muitas coisas Que eu queria muito Na Sephora Tanto de cuidados Com a pele Quanto de maquiagem De cuidados com a pele Tá em outro vídeo Que é o de beleza E eu comprei Coisas que eu já queria Comprar aqui no Brasil Mas que lá São bem mais baratos São bem mais em conta Gente Eu acho que eu nunca Vou jogar fora Essa sacola Na minha vida Entendeu? Meus netos vão ter Essa sacola Vou começar Apesar de estar Com a sacolinha Da Sephora Vou começar Com as coisas Da MAC Porque são menos E a gente Elimina logo Eu comprei Dois batões Que eu tava querendo Um eu tava querendo muito E o outro eu gostei Muito na loja O primeiro É embala É a cor Velvet Teddy Que é um nude Maravilhoso É esse daqui Ele é muito lindo Gente Ele é um nudezinho Lindo, lindo, lindo E o segundo É o líquido mate Que tinha lançado Agora ele lançou aqui Se eu não me engano É o Toped with Brandy Que é um Marrom Com fundo Meio uva Alguma coisa assim Ele é maravilhoso Vou fazer swatch Pra vocês desse E Quando eu comprei lá Ainda não tinha lançado Aqui no Brasil E agora Ele já veio Pro Brasil Eu não sei se essa cor Exatamente veio É uma cor maravilhosa Olha isso Gente Que tudo Ele é incrível Eu vi a vendedora usando Eu perguntei Nossa qual é o batom Que você tá usando Aí ela trouxe pra mim E aí eu comprei E o aplicador dele Gente É diferente Olha Eu não sei se dá pra parecer Mas é tipo Um aplicador de sombra Sabe E comprei na MAC também Só umas duas blushes Comprei esse daqui Pra fazer contorno Que é esse daqui É o Blunt E ele é mate Então ele é perfeito Pra fazer contorno Porque não tem brilho E ele é super pigmentado E comprei também Um rosinha queimado Que eu já queria Há bastante tempo Que é o Gingerly Ele é lindo gente Ele é muito fofinho Ele é um rosinha Queimadinho Meio retrô Super bonito E agora Vamos pras comprinhas Da Sephora Gente Eu fiquei muito feliz Com essas comprinhas Da Sephora Comprei Uma palhetinha Maravilhosa Eu tava querendo Comprar uma palheta Eu tava em dúvida Entre a Naked Entre a Tartelete Que é da Tarte E eu vi que a Nina Secret Tinha comprado E aí eu fiquei tentada A comprar Falei Cara Essa palheta é muito maravilhosa Mesmo assim Eu fiquei entre duas Porque tem duas Dessa Tartelete E eu quis comprar A embalagem dela é maravilhosa Né gente Pausa pra isso É incrível Ela é muito brilhosa Então vai refletir bastante Atrás ela é dourada Dentro ela é mais maravilhosa Ainda Tá gente Olha isso gente Que coisa mais maravilhosa Do mundo Ela vem com um big espelhão Dentro ela tem várias cores lindas O cheiro dela é um cheiro de chocolate Gente Muito bom E ela tem tons maravilhosos Essa daqui é a Tartelete Em Bloom Que é com essas cores Quando eu fui editar o vídeo Eu vi que eu não tinha mostrado esse corretivo Então eu gravei separado pra vocês É o Radiant Cream Concealer Da Nars E foi 29 dólares Agora vamos pras bases As duas últimas coisas Desse vídeo gigantesco É A primeira base que eu vou mostrar É essa daqui da Guerlain Tá até na caixinha ainda Maravilhosa Essa daqui é a Lingerie de Pau Lingerie de Pau Da Guerlain Guerlain é uma marca rica Né gente Ela foi caríssima Essa base Foi 63 dólares É uma base que eu tô querendo Há muito tempo comprar A minha cor é 03C Natural Rose Rosé Natural Rose E assim gente Ela é uma base Riquíssima Vocês vão ver pela embalagem E é uma base com acabamento Mais luminoso Ela tem fator de proteção 20 Eu tava procurando uma base Com uma proposta assim E tal Ainda não usei Nenhuma vez Mas quando eu usar Eu conto pra vocês E me contem Se vocês querem resenha E comprei também A base da Lancome Com essa embalagem também Divina E maravilhosa Ela vai refletir bastante É a Tent Idoli Idoli Ultra 24 horas Ela é uma base Com uma proposta diferente Por que gente Eu queria comprar Duas bases mais caras Que funcionassem Pra eventos E festas Enfim Mas que elas tivessem As duas bases Entre si Propostas diferentes Porque eu não queria comprar Bases que No final Iam ficar tudo igual Então eu comprei A da Guerlain Que é a Lingerie Depo Que ela é Com efeito mais luminoso Mais assim Uma pele viçosa Só uma segunda pele E tal E comprei A da Lancome Que ela tem Um acabamento mate Tem uma outra dela Que é Tent Tent Miracle Que é mais ou menos A mesma proposta Que é da Guerlain É uma bem famosa Só que Como eu disse Eu queria muito A da Guerlain E eu não queria comprar Bases com o mesmo acabamento E aí eu comprei Essa daqui Da Lancome Ela foi Acho que uns 47 dólares Por aí Foi mais barata E ela é muito maravilhosa Gente Olha essa embalagem Ela vem com pumpzinho A da Guerlain Também vem E ela tem Fator de proteção 15 E eu tô doida Pra usar essas bases Ah gente Eu esqueci de falar A minha cor da Tent Miracle É 310 Bisque C Não sei se é assim que se fala Gente Então foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me contem aqui nos comentários O que vocês gostaram Se vocês têm alguma dúvida E também se vocês querem Alguma resenha De algum produto aqui Eu amo fazer resenha Aqui no canal Então se vocês quiserem É só me contar aqui nos comentários Tá bom? Eu vou deixar as minhas redes sociais Aqui Em algum lugar Eu não lembro muito bem onde é que é Mas eu vou deixá-la aqui Pra vocês verem Pra vocês me seguirem Enquanto eu não tô aqui no YouTube Eu converso muito com vocês lá Tá bom? Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau